E a Viviane vai falar agora do nosso, nossa virada, né? Nossa virada de ano. É isso, minha querida? É isso mesmo, Tony. Contagem regressiva. Há dois, né? Praticamente dois dias aí da virada do ano. As nossas equipes estão a todo vapor pra organizar todo esse show da virada. A partir das 10 da noite, vai começar já o show aqui no nosso estúdio. Cinco equipes de reportagem estarão espalhadas em vários pontos da Orla de Matinhos, Caio Bá, pra transmitir tudo o que acontece para os nossos telespectadores. Aquelas pessoas que preferiram ficar em casa, no conforto do lar, confraternizando com seus amigos, familiares. Vão assistir tudo e nós mostraremos todos os detalhes, a movimentação, conversaremos com os veranistas. E nossas equipes estarão a postos para mostrar tudo isso. Além disso, seis pessoas, seis profissionais estarão lá aí na nossa emissora central, no estúdio central em Paranaguá, para transmitir, para que nada fale e que chegue tudo certinho até as casas dos paranaenses que estarão, né? E os turistas que estarão acompanhando esta virada de ano. E o show dos fogos, os fogos de artifício, o show pirotécnico, está marcado para a meia-noite exata e vai durar em torno de 10 minutos. E a Prefeitura anunciou nesta quinta-feira que esse show pirotécnico, pra festejar a chegada de 2024, terá fogos seguindo a legislação municipal que exige a redução dos ruídos, de modo a não causar danos a pessoas contra transtorno do espectro autista, né? Idosos, pessoas acamadas, animais, animais domésticos, entre outros. É o segundo município a anunciar nesta semana a utilização dos fogos que emitem até 80 decibéis de ruídos. Então é assim, reforçando aí pra quem tem cachorrinho, né? E os idosos que têm um pouco mais de sensibilidade, os fogos terão um volume, não terão aquele estrondo como nos anos anteriores, seguindo a legislação municipal aí. Então a expectativa é grande, nossas equipes estão animadas para trazer todas as informações aqui do show, do trio elétrico aqui no Balneário de Caiobá. Nossas equipes estarão espalhadas por toda a orla de Matinhos, então a expectativa é muito grande, Tony. Isso aí, minha querida, mandou bem, tá tudo muito bem explicadinho, todo mundo no convite pra acompanhar também a nossa transmissão. Tá bom, querida? Muito obrigado aí, tá bom?